Pessoas, emoções, objetos. É assim que convencemos os jovens que vivem no presente e preparam o futuro que também é muito importante estudar o passado. Dar sentido ao que se aprende a história é a melhor estratégia para cativar os alunos. Para fazer sentido, podemos partir do seu mundo, das suas ideias prévias e criar todo um enredo para cada acontecimento. Nós preenchemos a história com pessoas que têm sonhos, problemas e conquistas. Damos emoções à história. Se o que aprende lhes provoca entusiasmo, curiosidade ou tristeza, essa reação emocional ajuda-os a reter o conhecimento. Por fim, trazemos para a aula objetos aparentemente fora da história. Um croissant, por exemplo. Explorámos várias fontes do Império Muçulmano. E no fim da aula, lá revelamos que o croissant foi criado por pasteleiros de Viena para comemorar a derrota das tropas otomanas. E há muitos outros truques. Por exemplo, dar-lhes a liberdade de construir algo seu. Uma peça de teatro, uma maqueta, uma bandeira, um poema. Permitir que usem a nossa mesa e completem a frase Hoje sou o vosso professor e vou falar-vos sobre Organizar aulas temáticas com adereços de época em estudo Ou explorar um baú com mapas e textos em pergaminhos. É por lhes darmos a conhecer todas estas coisas maravilhosas que tantas vezes nos chegam à sala de aula a perguntar o que pensamos acerca de um assunto que marca o dia. Na verdade, os alunos vêm do professor de História com uma verdadeira enciclopédia. Mas para isso é preciso investigar. Temos um manual à sua espera para que a sua missão seja cumprida ainda com mais sucesso. Preparado para pôr a História sobre a Investigação?